já mas se eles voarem uma onda se eles começarem a utilizá-los para poder voar serve para eles para onde tiveres que voar rolou rolou como é o caralho já está já está mam é só viagem eu estou aqui no teu viagem caralho Tchau bat comfort bat 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 Má, Má! 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 Má!